As pessoas continuam me perguntando a respeito de motivação. E para falar sobre motivação é muito importante tocar num ponto necessário, que é justamente o objetivo. Mas não é um objetivo qualquer, é o que você deseja com esse objetivo. Quando você faz essa pergunta, você consegue retirar os principais motivos para você continuar nessa motivação necessária para você dar prosseguimento nos seus estudos. Então, é muito importante você saber qual é o seu objetivo, o que você realmente deseja com esse objetivo, definir, claro, um objetivo bem realista e acreditar. Quando eu falo o que você deseja, é justamente, eu te pergunto, por que você está estudando? Ah, eu estou estudando para passar no concurso, eu estou estudando para poder aprender mais, ou seja lá o que for, aprender um idioma. Sim, mas o que você deseja realmente com isso? Então, eu quero passar no concurso público, eu quero ter isso, isso e isso no futuro. Esses são os seus objetivos e é nisso que você precisa manter o foco. Você precisa saber o que você deseja com esses objetivos para você continuar motivado durante toda a preparação que nós sabemos que é bem cansativa, nós que estudamos para concursos públicos, vocês, meus alunos. Então, preste muita atenção nos objetivos que você deseja. E claro, esses objetivos precisam ser bem realistas. Não adianta, ah, eu quero passar no concurso que vai, a prova vai ser daqui a um mês, e eu vou começar a estudar agora e vai dar certo. Não, também precisa ter o bom senso, é claro. Esse objetivo precisa ser bem realista para você não se frustrar depois. Então, mantenha o foco nos seus objetivos, toda vez que você desanimar, pense no que você vai conseguir futuramente, se você não largar isso de mão. E isso é muito importante para você continuar com a sua motivação diária aí na preparação para o seu concurso público. Siga essa dica, ok? E vamos que vamos! E vamos lá!